Boa noite a todos, a todas. Sou César Piva, sou diretor do Polo Audisol da Zona da Mata de Minas Gerais. Estou aqui coordenando as ações do movimento Procodec, do Conselho de Desenvolvimento de Cataguases. É uma ação autônoma, independente, é uma ação política de cooperação da sociedade civil de Cataguases. Nossa proposta é conquistar uma gestão participativa e democrática em nosso município e em nossa cidade. Por isso estamos aqui hoje, realizando esse encontro que Cataguases nós queremos. Nossa meta é pensar no presente, o futuro, o melhor para a nossa cidade, o melhor para os nossos filhos, o melhor para os nossos netos, o melhor para as futuras gerações. Nosso objetivo principal é criar as condições para planejar uma cidade melhor, preparar uma cidade melhor, para que nós possamos, de fato, construir o bem comum, um projeto de interesse público, o bem-estar de toda a nossa sociedade, de toda a nossa população. Esse é o objetivo do Conselho, esse é o objetivo do movimento Procodec. Quem somos nós? Nós somos lideranças de diversos segmentos da sociedade de Cataguases, da área empresarial, do comércio, do setor rural, dos pequenos e médios empreendedores, pequenos negócios, da área de educação, da área da cultura, da área social, das associações da comunidade, associações comunitárias, enfim. Nós somos um grupo muito grande que vem se organizando há alguns anos, especialmente a partir de um trabalho realizado em 2016, pela Fundação D. Cabral, que resultou na criação, na implantação e na proposta de implantação do Conselho de Desenvolvimento de Cataguases, que é o CODEC. Nossa ideia é resgatar a política no sentido mais amplo, a política no sentido bem comum, no sentido do melhor viver, do melhor poder se organizar em sociedade e poder participar dessa sociedade de maneira democrática e propositiva. Por isso, nossa ideia de valorizar a democracia foi pensar também num formato diferente de encontro, dos tradicionais debates que já acontecem, como está acontecendo aqui na nossa cidade, como vai acontecer até o final das eleições. A nossa ideia foi propor um novo formato, um formato diferente para aumentar, ampliar a escuta e o diálogo com uma proximidade maior com o candidato, com as suas ideias, com o seu pensamento sobre a nossa cidade. A ideia desse programa é exatamente fazer um programa diferente, no formato de roda, de debate, vai ter uma mediação, eu vou estar participando aqui com dois ou três convidados, que vai debater com o candidato, que vai realizar as perguntas, são oito áreas, são oito temas, são oito perguntas, uma pergunta para cada tema, e os candidatos, além de poder dizer das suas propostas, do seu pensamento sobre aquela pergunta, também vai poder interagir com os participantes aqui da mesa, da bancada de mediadores e de entrevistadores. A ideia principal é essa, qualificar o debate, ampliar, aumentar a escuta, aumentar a reflexão e entender melhor as propostas do candidato, de tal maneira que ele possa se apresentar melhor para a população e a população, por sua vez, possa conhecer melhor também o pensamento do candidato nas diversas áreas de sua atuação, de sua proposta de gestão para o município nos próximos anos. Agradecer a presença de todos que estão vendo, nesse momento vão ver esse programa, a população de Cataguases, e especialmente agradecer à Fundação Cultural Ormeu Junqueira Botelho, ao Grupo Energiza, por ceder, inclusive, nos oferecer esse espaço, essa condição de estar realizando essa iniciativa, esse programa tão especial para nós, do Conselho de Desenvolvimento de Cataguases. Nesse formato, então, serão oito blocos de perguntas. Para cada área, nós selecionamos um grupo técnico, uma comissão técnica nossa elaborou quatro perguntas, perguntas com dimensões variadas, então, será, o candidato vai ter que, vai ser sorteado, a cada bloco vai ser sorteado, dentre essas quatro perguntas, uma pergunta, e o candidato vai ter um tempo determinado para responder e podendo também, a seu critério, aceitar os apartes dos participantes da mesa redonda nesse debate. Esse regulamento, todo esse processo foi aprovado, no último dia 28, nós fizemos uma reunião online, com a representação de todas as candidaturas, todos estavam presentes, nessa reunião preparatória, a gente definiu, leu e aprovou passo a passo como seria o funcionamento, a dinâmica, as perguntas, o tempo, a participação, quem teria acesso ao programa, à gravação dos programas. A gente decidiu que não teria essa transmissão simultânea para preservar todos os candidatos, estabelecer os horários, enfim, nós fizemos um acordo amplo, democrático, coletivo, participativo com todos os candidatos que estiveram presentes, estiveram todas as candidaturas lá nesse dia 28, que aprovaram o regulamento. Diante disso, nós registramos esse regulamento junto ao comitê da COVID do município, que autorizou e que reconheceu os nossos procedimentos, todos os nossos protocolos, nós fizemos um trabalho muito intenso, tivemos todo o cuidado da nossa equipe, do trabalho dos profissionais que estão aqui com a gente, no acesso às pessoas aqui no Centro Cultural Humberto Mauro, tudo com um protocolo rígido, controlado, com a segurança, para garantir a saúde e a prevenção da pandemia que ainda estamos vivendo, o uso de equipamentos, o uso de proteção, de máscaras, enfim, fizemos distanciamento, tudo foi regulamentado nesse protocolo e foi aprovado pelo comitê do município e, ao mesmo tempo, também, todo esse regulamento, todas as regras, todas as formas de participação, também aprovada por todas as candidaturas, foi levada ao comitê municipal eleitoral, que também deu ciência e acordo com a nossa iniciativa. Portanto, é para nós uma satisfação, uma alegria imensa, a gente está coordenando esse trabalho aqui, achamos que cumprimos a nossa parte e sejam bem-vindos a esse programa que vai começar agora com a participação de todos os candidatos. Obrigado e boa noite a todos. E vamos dar início ao nosso programa Que Cataguase Nós Queremos. Que Cataguase Nós Queremos.